Abra sua Bíblia no Salmo de número 128. O Salmo de número 128 é um Salmo que se nós pudéssemos dar um título para ele, o título seria Feliz o lar onde Deus é honrado. Feliz o lar onde Deus é honrado. O Salmo 128 diz Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o homem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e pais sobre Israel. O livro de Salmo foi e continua sendo como guia devocional, livro de orações, inário do povo de Deus. O livro de Salmo é formado por 150 salmos. E o Salmo 128 faz parte de um grupo, ou por que não dizer, de um conjunto de salmos, de 15 salmos, conhecido como o Salmo do Caminhante, o Salmo da jornada, o Salmo da estrada, o Salmo de romagem. Por quê? Porque era um dos salmos que as famílias israelitas que iam para Jerusalém em uma das três festas mais importantes, elas iam cantando o Salmo de número 120, 121, 122, até o Salmo 134. As famílias iam cantando estes salmos todas as vezes que a família ia para Jerusalém. Esse salmo, a semelhança do Salmo de número 127 é escrito por Salomão, o Salmo 128. Não se sabe quem o escreveu. Nós sabemos que é um texto inspirado por Deus, porque está inserido no cânon sagrado. Aquela viagem durava dias e os judeus iam debaixo daquele sol causticante e esta mensagem do Salmo servia para motivar, para inspirar, para enchê-los de esperança e de alegria. E este Salmo, a semelhança do 127, fala de família. Agora é interessante que o Salmo 127 usa como figura a guerra. E eis que os filhos serão herança do Senhor e o furo do ventre e o seu galardão como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos são os filhos da mocidade. Mas no verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está falando de uma... Está usando a figura de soldado, de sentinelas, de guerreiros. Porém o Salmo 128 usa a figura do campo, do camponês. E o Salmo começa assim, 128, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É um Salmo que apresenta para todos nós o ideal de felicidade bíblica. o ideal de felicidade para um judeu lá no Oriente. Um ideal de felicidade. E qual seria esse ideal de felicidade? Ter trabalho, ter esposa, ter filhos, ter uma vida longa e ter netos. Esse era o ideal de felicidade para um judeu naquele tempo. Ter uma lavoura ter um campo, ter um sítio, ter uma chácara, ter uma fazenda, ter trabalho, ter uma esposa, ter filhos, ter uma vida longa e também poder ver os netos e verás os filhos dos teus filhos pais sobre Israel. Agora, preste atenção como começa o salmo? Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz. Mas, afinal de contas, qual é o conceito de felicidade? Se eu perguntasse para você hoje, o que é felicidade para você? O que é ser feliz para você? o que é ser feliz para você? Aristóteles disse que a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. A felicidade é o maior desejo dos seres humanos. Aristóteles ainda disse que a felicidade é um estilo de vida. Com frequência eu digo para os casais, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Mas, o que é ser feliz? Augusto Cury diz, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta. Mas eu quero dar uma definição definição muito prática, bíblica e clara de felicidade. À luz da palavra de Deus, ser feliz é ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. ser feliz é ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Se você tiver isso, você pode estar no deserto, você pode estar no vale, você pode estar vivendo qualquer situação adversa. se você tiver paz com Deus, se você tiver paz consigo mesmo, se você tiver paz com o próximo, principalmente dentro da sua casa, você é feliz. Porém, o salmista diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor. não é aquele que tem medo do Senhor, mas é aquele que tem um amor que gera respeito pelo Senhor, é aquele que honra, reconhece, honra a ele o reconhecendo como Senhor da sua vida e porque ele o reconhece como Senhor da sua vida, o seu prazer é em viver para agradá-lo, como ele o reconhece, como ele reconhece o Senhor, como o Senhor da sua vida, o seu prazer é viver para agradá-lo, nesse sentido, ele teme ao Senhor. Agora a Bíblia diz no verso de número dois, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O Salmo diz que o trabalho também gera felicidade, o trabalho também gera alegria e ele associa o trabalho ou por que não dizer em algumas versões, diz feliz e próspero serás, ou seja, ele coloca felicidade e prosperidade logo depois do trabalho, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olhem para cá por favor, como eu gostaria que todos os rapazes que estão namorando estivessem aqui, porque esse Salmo é dirigido para o homem antes de se casar, mas que será o homem da casa. Está falando primeiro com o homem solteiro, logo em seguida vem o homem casado, logo em seguida vem o homem pai, logo em seguida vem o homem avô, mas primeiro fala com o homem solteiro, mas que está se preparando para casar, porque em seguida diz a tua esposa, a tua mulher será, está falando com o noivo, está falando com aquele que está namorando, está falando com aquele que pensa em constituir uma família com aquela com a qual ele já está noivo e diz assim, do trabalho, do trabalho das tuas mãos comerás, você não vai comer do trabalho das mãos do sogro, você não vai comer do trabalho das mãos da sogra, você não vai comer do trabalho das mãos solidárias da comunidade a que você pertence, não, diz do trabalho das tuas mãos comerás, preste atenção homens, a bíblia coloca o homem no mercado de trabalho, por quê? porque o homem tem três responsabilidades básicas como líder cabeça de uma família, primeiro, a responsabilidade de dar proteção, segundo, a responsabilidade de dar provisão, terceiro, a responsabilidade de dar direção, repete comigo, provisão, direção, proteção, outra vez, provisão, proteção, direção, isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com responsabilidade, isso tem a ver com integridade, à luz desse texto eu compreendo que casamento não é para meninos, casamento é para homens, eu vou repetir, casamento é para homem, casamento não é para meninos, porque requer maturidade, responsabilidade e integridade, trabalho fala de serviço, serviço tem a ver com servir, por isso, quem não serve, não serve para casar e nem para constituir família, veja o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 7 e 8, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, provérbios 24 e verso 20, provérbios 14 e verso 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza, provérbios 12 e verso 24, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravos, preste atenção, as mãos do trabalhador, as mãos dos que vão à luta, as mãos dos que não têm preguiça, as mãos do diligente, preste atenção, governarão, olha como está escrito na Bíblia a mensagem, o que é proativo, que tem iniciativa própria, que acorda cedo, que vai atrás, que arregaça as mangas, sobressai e se torna líder, mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado, interessante, quem inventou o trabalho não foi o diabo, quem inventou o trabalho não foi Adanás, trabalho é iniciativa de Deus, ele faz Adão, o coloca no jardim e diz, estou te colocando aqui para você cultivar e para você guardar, ex do capítulo 20, verso 9 ao 11, aonde Deus dá ao homem, dá aos homens através de Moisés, a lei, o decálogo, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, provérbios 20, verso 13, não ames o sono para que não empobreças, diga para o irmão ao lado, quem dorme muito ficará pobre, morrerá pobre, então eu sei que muitos solteiros e muitas solteiras estão me ouvindo e a primeira parte do salmo está falando com o homem que ainda não casou-se mas que está indo para o casamento, preste atenção aqui, quantas não se casaram ainda, levante a mão, meninas que não se casaram, levante a mão assim, bem alto, por favor, ok, que bom que vocês vieram, comecem bem, comecem com um rapaz que gosta de trabalhar, porque quem nada faz, nada vale, quem nada faz, nada vale, para com essa história menina, mamãe, estou namorando e ele é um gato, pastor, agora vai pastor, ele é um gato, pastor, até hoje estou procurando saber para que serve o gato, você conhece algum gato guia, você já viu algum policial no aeroporto com um gato cheirando as malas, você já viu algum boiadeiro usando um gato para ajudar ele a tocar os bois, você já viu algum caçador com um gato caçando, só se for rato, você já viu algum gato guardando a casa, já viu, eu nunca vi um bicho mais preguiçoso do que um gato, gente, você olha para a cara do gato você fica com preguiça, o gato não toma banho, gato é folgado gente, eu vou dar um conselho para as meninas, escapa-te por tua vida dos rapazes que tem espírito de gato, agora não são só os rapazes que precisam acordar para a vida nesse sentido, cuidado com as meninas gatinhas que dormem até o meio dia acordam mal-humoradas quando a sua filha pré-adolescente acordar mal-humorada e reclamar de tudo pergunta para ela quem paga a conta de luz é você? não? e a conta de água também não e a comida você paga? também não e o aluguel você paga? também não e a gasolina do carro que te leva você paga? também não você paga manicure, pedicure, cabeleireiro? também não você paga academia? também não então quem deveria estar estressado sou eu pai que paga tudo isso você tinha que levantar dando glória a Deus e deitar cuidado rapaz com as meninas que não servem em casa para nada sabe por quê? um grande marido começa com um bom filho quatro perguntas os pais deveriam fazer para a moça que chega pedindo para namorar com aquele rapaz quatro perguntas primeira pergunta filha você se casaria com o Deus dele? qual é o Deus dele? que Deus ele serve? segundo filha você casaria se casaria com os valores dele? quais são os valores dele? terceira pergunta você se casaria com a família dele? porque casar é como comprar um CD você gosta de uma música que leva 15 para casa e não tem como casar e eliminar excluir sepultar a família do outro existe ex mulher esposa ex marido mas não existe ex mãe ex pai ex filho você se casaria com a família dele? você se casaria com a missão de vida dele? se é que ele tem? mais uma quinta pergunta ele trabalha? trabalha ele trabalha ele ganha o mínimo necessário para sustentar você para sustentar uma casa do trabalho das tuas mãos comerás isso aqui está falando de maturidade isso aqui está falando de responsabilidade isso aqui está falando de integridade para ser o homem da casa precisa ter responsabilidade casamento é para homem e não para meninos isso aqui está falando de maturidade responsabilidade isso aqui está falando de integridade de caráter mas o verso de número 3 agora está falando do homem da casa com a sua esposa a tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa a tua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa duas plantas eram nacionalmente muito importante para Israel a videira porque produziu vinho e a oliveira por causa do azeite a tua mulher será como uma videira frutífera no interior fala daquela parte na tenda no interior espaço da mulher por isso amados é preciso deixar muito claro a mulher deve se casar se for vocacionada para casa preste atenção a mulher a jovem deve se casar se ela tem vocação para ser dolar mesmo que ajude o marido trabalhando fora ela precisa gostar da casa de casa precisa gostar de cozinha precisa gostar de sala precisa gostar de quarto precisa gostar de arrumar a casa de cozinhar de lavar de passar mesmo que tenha condição financeira para pagar alguém para ajudar ela precisa gostar de casa preste atenção que o texto está dizendo assim olha a tua mulher será como a videira frutífera no shopping center não no teatro no cinema não no templo não batendo perna na rua não a tua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa e por que videira frutífera porque vai produzir alegria gerando filhos mas não só nesse sentido da videira sai o vinho e no salmo de número 104 relaciona o vinho com alegria retratuzindo esse texto a tua mulher será uma fonte de alegria no interior da sua casa a sua mulher será uma fonte de alegria no interior da sua casa uma fonte de alegria como esposa uma fonte de alegria como mãe não verá os filhos como pragas não verá ela não verá os filhos como estorvo não verá os filhos como problema preste atenção todo casal judeu nessa época queria ter muitos filhos a família tinha muitos filhos oito dez doze treze quatorze filhos muitos filhos por algumas razões primeiro uma mulher que não gerava era tida debaixo de maldição cada filho representava uma benção 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 presente de deus segundo porque tinha mais mão de obra e terceiro porque todo casal judeu nutria expectativa de ser mãe do messias dá pra você imaginar aquela família enorme sentada ao redor da mesa e o pai olhando para os filhos e pensando será que esse não é o messias será que aquele não é o messias será que aquele outro não é o messias será que aquele outro não é o messias porque todo casal judeu nutria expectativa eis a razão porque Ana sofria com a sua esterilidade por não poder gerar porque não havia nela essa expectativa ela não podia nutrir expectativa de ser mãe do messias porque toda mulher judia nutria expectativa de ser mãe de Jesus de ser mãe do messias esta mulher era fonte de alegria como esposa mãe e avó no interior da sua casa qual o perfil desta mulher que é fonte de alegria à luz da bíblia qual o perfil da mulher que é fonte de alegria no interior da casa à luz da bíblia primeiro provérbios 14 1 ela edifica a sua casa ela constrói ela levanta ela ergue a sua casa diferente da tola que com as próprias mãos a derruba tudo que ela faz é para edificar segundo provérbios 12 e 4 ela é a coroa do marido repete comigo a coroa do marido mais forte é a coroa do marido sabe o que esse texto está dizendo ela trata o marido como rei que coisa linda ela é a coroa do marido quantos maridos aqui querem ser tratados pela esposa como rei querem que a sua esposa seja a sua coroa quantos maridos aqui querem que esposas tratem vocês como rei levante a mão por favor quantos bem alto bem alto trate elas como rainha é simples assim quer ser tratado como rei trate a sua mulher como rainha agora preste atenção essa mulher que é fonte de alegria ela tem espírito manso e dócil primeira de pedro três e quatro manso calma serena tranquila ela conta até dez se precisar ela conta até cinquenta parece com a sua esposa né irmão quatro provérbios trinta e vinte seis diz que ela abre a boca com sabedoria uma mulher que abre a boca com sabedoria ela fala o certo na hora certa da forma certa no lugar certo número cinco essa mulher que é fonte de alegria ela tem autoestima cantar esse capítulo verso cinco e seis muito interessante esse texto ela diz assim olha os meus irmãos se revoltaram contra mim e me colocaram para guardar as vinhas deles e eu fiquei tanto tempo exposta ao sol que a minha pele ficou queimada e escurecida porém olha que coisa linda porém eu continuo bela como as cortinas do templo de Salomão você lê o livro de Cantares você vê algo extraordinário nesta mulher a sua autoestima a sua auto percepção ela diz assim eu sou o lírio dos vales e a rosa de Saron irmã a maneira como você se enxerga determina a sua felicidade ou infelicidade a maneira como você se percebe determina o seu sucesso ou o seu fracasso a maneira como você se enxerga determina até aonde você irá eu vejo mulheres bonitas se achando feias essa mulher diz estou com a minha pele escurecida porque meus irmãos me fizeram ficar exposta no sol lá na lavoura cuidando das vinhas deles porém quando eu me vejo eu me enxergo tão bela como as cortinas do palácio de Salomão como é que você se vê eu estava em Londres ministrando depois do culto fui almoçar com um grupo de esposas de pastores e pastores e eu e a Rose vimos lá né Rose uma esposa de pastor que estava batalhando para emagrecer e ela tinha já perdido alguns quilos não é só que ainda não estava no peso ideal mas ela fazia cada brincadeira com ela mesma e ela falava de um jeito assim como sendo a dona da cocada preta ela brincando com a sua própria com o seu próprio peso e ela se achava assim a mais bonita de todas eu achei aquilo maravilhoso passe a se enxergar como Deus te vê quando Deus olha para você ele diz pérola de raro valor quando Deus olha para você ele diz você é a menina dos meus olhos quando Deus olha para você ele diz você é templo do meu Espírito Santo quando Deus olha para você ele diz você é catedral móvel que transporta minha glória quando Deus olha para você ele vê Jesus em você por isso se enxergue como Deus te enxerga se perceba como Deus te percebe e aí você diz mas o meu marido se o teu marido te ama ele sempre vai olhar para você com as lentes do amor e essas lentes fazem milagre gente as vezes eu vejo assim algumas irmãs dizendo assim o marido não é aquela coisa toda não é o marido não está com essa corda toda e eu vejo algumas irmãs falando assim numa roda é um gato não é é lindo não é olha que maravilhoso aí você diz assim o amor faz milagre a beleza está nos olhos de quem vê preste atenção a beleza está nos olhos de quem vê número 6 provérbios 31 e 23 essa mulher que é fonte de alegria ela é a causa do sucesso do marido irmã olha pra cá a maneira como o seu marido se veste revela o tipo de mulher que ele tem a bíblia está dizendo que esse homem ele era respeitado quando se assentava com os anciões na porta por causa da mulher que ele tinha preste atenção uma mulher sábia se torna a causa do sucesso do marido vocês ouviram aqui o delírio dizendo eu liguei pra minha mulher e disse pra ela surgiu uma oportunidade fico aqui ou não e a mulher sábia disse fica enviou roupa pra ele preste atenção mulher visionária mulher que enxerga além mulher que se torna a causa do sucesso do marido porque é positiva é otimista provérbio 31 e 24 ela é proativa tem iniciativa aqui diz que esta mulher ela faz roupa ela vende roupa ela avalia uma propriedade ela compra ela negocia ela é proativa ela não espera o marido empurrar ou uma situação catastrófica obrigá-la ela toma iniciativa pra fazer as coisas acontecer ela não fica apenas reclamando em casa murmurando não oito ela tem visão positiva do futuro provérbio 31 e 25 diz que ela ri ao olhar pro futuro ela não tem medo da velhice porque ela sabe que a beleza interior não enruga a beleza interna não envelhece por isso ela olha pra frente e dá risada do futuro ela não tem medo das rugas porque ela está envelhecendo de forma inteligente efésios 5 e 24 ela exerce missão de apoio agora preste atenção eu quero concluir lendo o último verso e verás os filhos de teus filhos de teus filhos e pais sobre Israel isso é uma profecia você crê? você crê que há promessas desse salmo aqui? faça assim com a sua mão por favor faça assim o Senhor te abençoará eu vou repetir o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem da sua cidade em todos os dias da tua vida você vai ver os filhos dos teus filhos você vai ver sabe o que eu estou dizendo aqui gente você vai viver muito debaixo da benção de Deus sua vida não apenas será longa mas debaixo da benção de Deus e verás os filhos dos teus filhos longevidade quantos querem viver muito aqui levante a mão e diga amém gostei desse amém o céu é uma maravilha mas ninguém quer ir para lá antes da hora não é verdade diz que a fila diz que a morte é uma fila e cada um tem o seu número e a fila está andando e a única fila que ninguém ninguém se entristece quando o outro passa na frente inclusive meu lugar está disponível quantos vou perguntar de novo a propósito quantos querem viver muito aqui e diga amém então o verso primeiro tema o Senhor e anda nos seus caminhos primeiro conselho quer viver muito tema o Senhor e anda nos seus caminhos segundo conselho durma bem quantas horas você está dormindo por noite ah pastor eu durmo três, quatro horas por noite muito pouco você tem que dormir pelo menos sete horas por noite salmo de número cento e vinte e sete e verso dois diz assim inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim ele aos seus amados ele dá dá ele aos seus amados o sono se o sono não fosse importante Deus não teria se preocupado em deixar registrado na palavra aos meus amados eu dou o sono olhe para o irmão ao lado diga pergunte você está dormindo bem? preste atenção tem muita gente que acorda mal humorado irritado tem muita gente que levanta da cama perturbado e aí alguns dizem assim o diabo está furioso a minha esposa está furiosa minha soca está furiosa o meu soco está furioso lá no trabalho o diabo está solto e às vezes não é o diabo é que por que você não está dormindo bem? e você dorme às vezes três, quatro horas e não atinge o sono REM na verdade você não dormiu bem o pouco que você dormiu aí você acorda com os nervos a flor da pele isso altera todo o seu emocional e você fica perturbadíssimo e aí você não vai vivendo você vai morrendo terceiro conselho se alimente de forma inteligente o que que você vem comendo o que que você vem bebendo nós somos o resultado também daquilo que nós comemos nós somos também o resultado daquilo que nós bebemos qual a qualidade da sua alimentação já te falaram que quanto mais colorido for o prato mais saudável ele é já te falaram que refrigerante é veneno faz mal para a saúde altera o ph do seu sangue já te falaram que a gente precisa tomar no mínimo 3 litros de água por dia já te falaram que alimentar-se bem é cuidar do templo do Espírito Santo quarto conselho medite na palavra de dia e de noite a bíblia diz em Josué capítulo 1 e verso 8 Josué medita neste livro de dia e de noite porque fazendo isto farás prosperar o teu caminho quinto e último conselho para viver muito Efésios 6 verso 2 e 3 honra teu pai e tua mãe para ter longa vida e vida longa próspera olha pra cá um dia ouvi um filho dizer pra mim eu não converso com a minha mãe há 3 anos preste atenção esse filho pode ser enterrado pela mãe a bíblia garante vida longa para filhos que honram os pais a desonra pode encurtar meu tempo de vida e não só encurtar meu tempo de vida mas fazer com que a minha vida seja não próspera seja seja uma vida desgraçada porque é uma vida que não conta com a graça de Deus honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra repete comigo pelo menos três vezes feliz é o lar onde Deus é honrado quando eu honro meu pai estou honrando a Deus quando eu honro minha mãe estou honrando a Deus feliz é o lar onde Deus é honrado se vocês me entenderam aplaudam aplaudam bem forte ao Senhor nessa noite vamos ficar de pé na presença de Deus